Oi gente, eu me chamo Mara Rizzi do canal Corre Pra Vida e hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre como melhorar a nossa corrida. Vamos lá? Quando eu comecei a correr, eu não ligava muito pra pace, pra velocidade, eu só queria saber um pouco mais de distância. Então eu me desafiava um pouquinho mais em relação a isso. E aí uma amiga começou a me alertar, mas May, e seu pace? Você não vai melhorar seu pace? Eu falei, cara, o que é pace, né? Que burro, dá zero pra ele. Aí fui descobrir que pace é... Em quantos minutos você corre um quilômetro? Eu comecei a pensar nisso, eu falei, caramba, como é que eu vou melhorar a minha velocidade? Não faço a menor ideia. E aí ficava me desafiando, mas totalmente aleatória, sozinha, me frustrava, porque eu não conseguia respirar direito, não conseguia saber por que eu não tava evoluindo. Muita gente me pergunta, mas May, como é que você faz pra correr um pouquinho mais rápido? Como é que eu posso fazer? Conversando com uma amiga, ela falou, por que você não faz uma planilha com um coach? E aí me apresentaram a Filipa, e eu comecei a fazer os treinos com ela. Tem dois tipos de coach, né? Na verdade, tem dois tipos de planilha. Tem dois jeitos que você pode fazer. Um é você fazer online, e outro é você ter uma assessoria. Online, o seu coach vai te mandar ali uma planilha, e você vai ter que seguir. Mas só que ele não manda aleatoriamente, né? A Filipa, ela no começo, manda um questionário pra você, pra saber tudo sobre como tá a sua corrida, como que tá o seu cardio, tudo. Pra avaliar e saber o que que ela pode te passar pra você ir melhorando. Mesma coisa na assessoria. Eu nunca fiz assessoria presencial, somente online. E online deu muito certo comigo. Ela me mandou a planilha, desde o começo ela soube certinho quanto que eu ia no meu limite, né? E ela manda por pace certinho, tem gente que manda por zona e tudo mais. E eu me dei super bem assim, porque sempre o treino foi muito certinho. Então tem treinos que eu falo, cara, não vou conseguir. Mas eu vou e consigo até o fim, porque eu sei que tem ali e que eu tenho que cumprir. E isso tá na nossa cabeça, assim. Quando a gente tá meio perdido, sem planilha, sem nada, a gente acaba parando de correr antes, meio que se sabotando, sabe? Essa foi a única maneira que eu consegui evoluir na minha corrida. Porque ela passa treinos específicos, que são muito diferentes. Tem o partilheque, tem o treino intervalado pra conseguir mais velocidade. Tudo calculado em cima do que você consegue fazer, em cima das suas possibilidades, esse treino vai ser enviado pra você. E você vai dando feedback sempre. Pra, ó, você treina, Fê, não sei, não consegui terminar. E aí você vai avaliando e ela talvez mude a sua planilha. E a assessoria, eu imagino que deve ser a mesma coisa. Eu acho que eles mandam planilha também. Você consegue fazer junto com um grupo, né? Você consegue correr com um grupo. Então eu acho que talvez no início dê uma motivação a mais. Quando eu comecei com a Filipe, eu já tava correndo. Então, e já tinha vários amigos, eu já tava indo junto. Eu só consegui melhorar a minha corrida com acompanhamento de um profissional. O Filipe. Tem vários profissionais da área de saúde que podem ajudar vocês. Mas é muito importante vocês terem o acompanhamento. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, né? No início é muito difícil da gente conseguir um professor. Às vezes você não tá contando com essa despesa a mais. Mas você tem que avaliar o que é importante pra você. É a nossa saúde. É um esporte que eu quero pra minha vida. Então é uma coisa que eu quero investir. Entendeu? Então eu acho que vale super a pena. E quem não tem ainda, você pode procurar um professor na academia e perguntar, pedir dicas. E com o tempo você conseguir evoluir aí. Na internet tem algumas planilhas que você consegue seguir mais ou menos. Mas o ideal mesmo seria uma planilha específica pra você. Então enquanto você não consegue, você pode procurar no Google. Não sei. Realmente eu desconheço algum site. Mas eu sei que existe. O principal é você ter a força de vontade de correr. E você seguir certinho aquele planejamento ali. E aí é correr pra braço. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Me comenta aí se você faz assessoria. Se você faz online ou se você faz totalmente sozinho. Tá bom? Então é isso. Corre pra vida.